Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um crepe suíço delicioso, o melhor que vocês já comeram, não tem muito segredo, é bem simples, eu tenho certeza que vocês vão gostar e é bem rápido e prático. Para a gente começar, a gente vai colocar a nossa crepeira para esquentar, porque ela tem um tempo bem certinho, porque ela tem que acender primeiro uma luz que vai estar aqui, que eu vou mostrar para vocês, e depois a outra luz é quando ela vai estar quente. Daí a gente vai bater a nossa massa, depois que a gente vai colocar ali, depois que ela estiver bem quente, para ela ficar bem crocantinha e bem sequinha e douradinha. Vou mostrando tudo para vocês, não tem erro, bem simples e fácil. Mas antes de tudo, antes da gente começar qualquer coisa, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí, deixar o teu comentário também, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, se vocês também gostam do conteúdo que a gente traz para vocês e eu vou ficar esperando por vocês. Então gente, vamos começar. O segredo dessas crepeiras que não são profissional, aquelas industriais, o segredo é você deixar ela muito bem aquecida antes, para quando você colocar a massa ela não ficar cozinhando ali, ela já fazer aquela casquinha crocante por baixo bem certinho. E para a gente começar os nossos ingredientes, eles são todos batidos no liquidificador, sem muito segredo, coloca tudo ali de uma vez só e bate tudo junto, não tem muita ordem. Eu vou fazer crepe doce e crepe salgado, mas fica da tua opção aí você fazer o qual você mais gosta. Como eu e o Morsey a gente gosta de variar os dois e eu acho que o crepe doce e depois o salgado é a melhor escolha de todas. Então a gente vai fazer de queijo e tem um pouco de presunto e de batom. O recheio vocês podem fazer do que vocês mais gostarem ou por exemplo, tem um pouquinho ali de tal coisa na casa, tipo tem o bacon, tem o requeijão, tem o frango, tem catupiry na casa, faz aí um super recheio delicioso porque de qualquer maneira vai ficar bom. Dá para você fazer com outros tipos de frios também. Peito de peru, pode colocar aquelas copas, salame, linguiça, salsicha também cortadinha ao meio, dá bem certinho no tamanho. Faz meio que um cachorro quente, né? Isso, fica muito bom. Então por isso que eu acho também que o crepe é uma boa escolha para você fazer para a tua família, para os teus amigos, porque você pode fazer com o gosto de cada um deles. Se o filho gosta de uma coisa, o marido do outro, você de outro, coloca um de cada ali que vai dar o gosto para todo mundo, uma receita bem simples e fácil. E dá para fazer também um restê de geladeira, né? Exatamente. Tudo de restinho que tem na geladeira ali de queijo, presunto, um bacon que sobrou, uma calabresa, um pedacinho, dá para fazer tudo. Com certeza. O chocolate, aquele chocolate que tem o restinho ali na casa, é meio amargo, ao leite, branco, granulado, o que vocês tiver, vocês podem colocar lá que vai ficar muito bom. Agora eu vou falar para vocês o nosso passo a passo da nossa receita e aí no final dela eu vou contar para vocês, para vocês pegarem o papel e a caneta e eu vou falar bem certinho, ponto por ponto, para vocês não se esquecerem de nada e a receita dá certo. Não se preocupem, vão olhando passo a passo e depois eu vou passar bem devagarinho para vocês anotarem tudo bem certinho. Para a gente começar, a gente vai colocar a nossa crepeira para esquentar, coloca ali na tomada e está vendo que aqui ela tem duas luzes? Essa primeira luz que é o sinal que indica que ela está ligada e essa outra luz aqui é depois quando ela estiver aquecida. Então até o tempo da gente fazer a nossa massa, que é bem rapidinho, ela vai estar aquecida e no ponto certo. Nossa receita é 500 ml de leite, um ovo inteiro, uma colher de sopa de açúcar e meia colher de chá de sal. Nessa parte da receita, se você gosta do crepe um pouquinho mais salgado, você coloca menos açúcar e um pouquinho mais de sal. Se você gosta dela um pouquinho mais doce, você coloca um pouquinho mais açúcar e menos sal. Então vamos colocar aqui uma colher de açúcar e meia colher de chá de sal. Porque a nossa massa vai ficar mais docinha, né? Isso. E o crepe eu acho que a massa tradicional é a mais doce, né? Mas para quem não gosta da massa tão doce, faz a sua adaptação aí. Exatamente, você pode ir dosando como você preferir, né? Que ela é uma massa meio universal. Depois a gente vai acrescentar uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Aqui em casa a gente tem esse daqui que é margarina e manteiga, pode ser dela mesmo. Coloca ela no liquidificador inteirinha mesmo, não precisa derreter, que daí a gente vai bater muito bem. Agora a gente vai colocar duas colheres de sopa de amido de milho. Isso aqui é imperdível na tua receita. Você precisa colocar, porque nessas creperias aí que você vai mais famosa do Brasil, eles colocam esse amido de milho, que é o que vai fazer toda a diferença no ponto da tua receita. Então não pode faltar. Vamos colocar então uma colher, duas colheres de amido de milho de sopa. Agora a gente vai colocar duas xícaras e meia de trigo. Para finalizar a nossa massa, uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos bater a nossa massa, enquanto a nossa crepeira termina de aquecer ali, ela tem que estar muito bem aquecida. Não esqueçam, para a primeira remessa ela tem que estar muito aquecida, senão não vai dar o ponto ideal. E ela já aqueceu aqui. Ela já aqueceu. Já está com a luzinha aquecida, mas deixa ela na tomada enquanto bate, né Mar? Com certeza, porque o processo é bem rapidinho. Já bati a nossa massa. Esse aqui é o ponto dela, até ela ficar bem grossinha e homogênea, tá? Agora vai ser a hora que vocês vão pausar o vídeo, vão pegar o papel, uma caneta e que eu vou falar para vocês qual é a nossa receita. Já pegou o papel e a caneta? Se não pegou, vai lá pegar, despausa o vídeo que eu vou falar agora para vocês. Então, são 500 ml de leite, um ovo inteiro, uma colher de sopa de açúcar, meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, duas xícaras e meia de trigo, duas colheres de amido de milho e uma colher de sopa de fermento em pó. Bem fácil a nossa receita, né? Agora a gente vai colocá-la na crepeira, vai colocar os nossos recheios e aí eu vou mostrar para vocês qual vai ser o resultado final. O nosso recheio vai ser de queijo e presunto, tem que cortar ele ao meio, senão ele não dá a medida certinho e batom preto. E aí agora a gente vai colocar a nossa massa aqui na nossa crepeira e eu vou ensinar para vocês, porque vocês têm que colocar bem na medidinha certo, senão aí ele sai tudo para fora e faz uma bagunça. Também vamos usar palitinho de churrasco, mas se você não tem em casa ou prefere não colocar palitinho, você pode comer com o garfo e com a faca também, que não tem problema, tá? Então, mas o crepe tradicional ele vai espetinho de churrasco. Vai espetadinho, né? Isso aí. E vou colocar o nosso crepe aqui, aí no final eu vou contar para vocês mais ou menos quantos crepes rendem a nossa receita. E lembrar que tem que estar bem quente, né pessoal? Bem quente. Já está quente, tem que se encostar e fazer um crepe de dedo aqui. Bem isso, então a gente vai colocar a nossa massa aqui, vai colocando bem devagarinho. Escuta esse cheiro aqui, ó, estralandinho já. Exatamente. Lembrando que essa a gente decidiu de fazer para mostrar que nessas crepeiras ela é difícil de fazer, mas não é impossível. Exatamente. Não é uma crepeira profissional que ali em dois, três minutos vai estar o crepe feitinho, ó, bonitinho. Com certeza. Ela vai demorar mais um pouquinho, mas é uma crepeira barata para você ter em casa, para fazer. Sim. A dica principal é aquecer bem ela antes de colocar e que tudo vai dar certo. Vocês vão ver de bonito e gostoso que vai ficar. Exatamente. E como vocês estão vendo aqui, tem que colocar apenas a metade da massa, tá? Porque depois o recheio vai ser espetado ali e ele vai sair para os ladinhos um pouco, daí ela não sai para fora, né? Com certeza. Agora a gente já terminou de colocar aqui e ele fica nesse formatinho. A gente vai fazer três doces com batom, né, gente, aquele chocolate e batom normal. Só coloca ali, ela tem o espacinho aqui para colocar o palitinho, ó. Se vocês veem que ela tem um furinho ali para colocar o palitinho. Ajeita bem eles, o recheio dá uma afundadinha assim no recheio dentro. Cobre ela agora com massa, fecha ela e deixa esquentar. Cada passinho você vai erguendo e ponhando um pouquinho mais de massa, igual vocês veem o crepeiro fazer, né? Exato. Já cobrir de massinha em cima, você fecha ela, ela vai desaquecendo, aquecendo e vai deixando ela ali. Isso, daí a gente vai passar o tempo bem certinho que tem que deixar mais ou menos antes de abrir. Isso aí. Lembrando que essas crepeiras que a gente tem em casa, que a gente compra, tipo, o Magazine Luiza, as Casas Bahia, que elas não são industrial, elas demoram um pouco mais do que a crepeira industrial. Mas vale a pena. Mas vale a pena, porque quem aí não ama comer um crepe, sai muito mais em conta fazer em casa do que comprar, né? Gente, já deixei aqui em torno de três minutinhos e eu vou mostrar para vocês o resultado. Olha como está ficando. Nossa, está quase pronto, amor. Quase pronto. Mais um minutinho, gente. Vamos deixar ali mais um minuto. Isso. Por isso de deixar ela muito bem aquecida. Isso. Quando eu coloco ali, ela vai ser super rápido. Vai ficar macia dentro e crocantinha por fora, igualzinho o crepe que você compra na crepeira profissional. Exatamente. E essa massa aqui também, a nossa massa, ela é de receita profissional, entendeu? Então, o amido de milho, aquecido, tudo isso vai fazer que fique um resultado de crepe dessas crepeiras aí famosas do Brasil. Bom, agora a gente vai tirar daí, você passa a faquinha aqui para ele ir cortando bem. Faz os quadradinhos, né? Isso. Não muito forte para não riscar a tua crepeira. Exatamente. Bem de levezinho com a faca, porque a massinha já vai cortar. E, gente, ficou sensacional. Não. Vale a pena, compre uma crepeira. Às vezes, assim, você fica desanimado. Ah, mas não demora, gente. É rápido, fica gostoso do mesmo jeito. E o custo dela é muito mais barato, tendo em vista uma profissional. Profissional é para a gente que quer fazer de 10 crepes para vender mesmo na hora. Daí, se é o teu caso, pega a nossa receita e compra uma profissional. Mas, para casa, essa aqui é o suficiente. É o suficiente. Vamos ver aqui agora como que ele ficou. Olha, que lindo. Doradinho, lindo, gente. Muito gostoso. Nossa, experimenta já, amor. Se não tiver quente. Vou experimentar. Ai, ai, vamos ver, né? Esse é o doce. Vamos lá. Nossa, olha, que crocante que ficou. Muito crocante. Uma delícia. Olha ali um que tem chocolate, tá vendo? Nossa. Vou dar mais uma mertida. Com a mão, amor. Opa, olha. Nossa, que delícia, galera. Muito bom. Gente, façam a receita em casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Fica muito delicioso. É muito facinho. Tenho certeza que toda a tua família vai gostar aí. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like aí. E eu fico esperando vocês nos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.